Fomos acionados via cupom para deslocar aqui no endereço citado que um veículo tinha colidido com um poste. Chegando no local, deparamos com um senhor invisível em estado de embriaguez no local. A equipe chegou a princípio e achou que eu mesmo teria dirigido o veículo. Só que o cidadão que estava no local não estava conseguindo nem falar direito. Aí, posteriormente, chegou o motorista falando que é ele que estava dirigindo, que no momento ele tinha se ausentado para buscar um auxílio juntamente com o Armando Bêbado para que o Bêbado estava dando trabalho e puxou a mão dele e ele veio a colidir com o poste. A princípio, a equipe da polícia chegou e deu voz de prisão ao Bêbado? Isso. No caso, o pessoal acionou e quando nós chegamos, no caso, só encontrou o cidadão que estava invisível em estado de embriaguez. Até a chegada desse outro, a gente também imaginaria que fosse ele que estava dirigindo. Mas com a chegada do condutor, a gente puxou pelas câmaras também, acabou identificando que era ele mesmo que estava dirigindo o carro. E aí vamos fazer os procedimentos aqui e liberar o carro aqui no local para o proprietário. Eu estava chegando do serviço, aí o meu filho só que estava aqui, aí ele acabou me ligando, eu estava quase aqui na esquina já, por pouco que não pega o meu carro aí, que está lá na frente aí. Imagina se eu pegasse o portão, né, para ele esmaiar. Deus o livre, né? Ou alguém aí, né, que estivesse aí passando aí. Acabou pegando as árvores aí, era do senhor mesmo? Era, era uma aqui de casa aqui e outra aqui do vizinho aqui. E acabou levantando. É, e as duas lixeiras também foi... E agora ficou o prejuízo. É, só ficou o prejuízo, né? Vamos ter que ir atrás aí para ver como é que vai fazer, né? Verdade. E o rapaz, ele parece que estava meio que bêbado, né? É, meio não, estava inteiro, né? Estava nem aguentando. Prejuízo em torno da lixeira e árvore. É. É isso aí, agora só ficou... Vamos ver, né? Isso aí, ó. O senhor estava trabalhando e o senhor estava sozinho. É, ele, o... A minha esposa foi buscar eu, né? Ali rapidinho, porque eu fico aqui na... Aqui pertinho na rodovia, uma carona me deixa ali. Aí coisa de... Coisa de... Foi coisa de quê, Gustavo? Foi coisa de... Cinco minutos. Cinco minutos. E aí o passou mais dois minutinhos. E acabou acontecendo isso aí? Senão ia bater aqui, né? No carro aqui, em alguém aqui. Minha esposa estava pegando, entrando no carro, né, às vezes. Trinta e oito!